É o gelado, o mente fria, é o gelado na batida A mais gostosa do bairro me seguiu no Instagram Já chamou no direct dizendo que era fã Conseguindo as intenções do alto, sensual Confundei essa gostosa do jeito sensacional Tá bregaduloso então se prepara novinha Tá bregaduloso então se prepara novinha Arrasta bebequinha Na onda da bolinha Arrasta bebequinha Na onda da balinha E agora agora eu sou solteiro E ninguém vai me segurar Ai 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 toma 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 Fá gostosa Arrasta bebequinha Na onda da palinha Arrasta, arrasta até pequenininha Na onda da paninha, arrasta Ama, 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 ama Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua É o gelado na partida Fazer a um papo de MC, sucesso com a mulher A mais gostosa do bairro me seguiu no Instagram Já chamou no direct, enfim, dizendo que era fã Conseguindo as intenções, mandou a ponto sensual E essa gostosa do jeito sensacional Na brega do lance, então se prepara novinha Arrasta, arrasta, bebiquinha Na onda da paninha Arrasta, arrasta, bebiquinha Na onda da paninha Agora, agora, eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Vai, toma, só gostosa, toma, 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 toma Só gostosa, toma, 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 toma Arrasta, arrasta, bebiquinha Arrasta, arrasta, bebiquinha Arrasta, arrasta, bebinha, na onda da balinha Arrasta, 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 arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua É o gelado na partida Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta